E aí galera, beleza? Aqui é o Nando Games, estou com um Xbox Classic aqui de um cliente Se trata de um Xbox versão especial, né? A versão Halo E esse console, ele é um console que apareceu nas redes sociais, no mercado livre Isso faz uns dois anos, se não me falha a memória E por trás desse videogame tem uma história muito interessante Na realidade esses consoles apareceram no Paraguai Uma pessoa descobriu, né? E isso, provavelmente esses consoles ficaram em algum depósito da Receita Federal E foi comprado, né? E apareceu no Paraguai E foram comercializando esses videogames aí na internet Porém, logo de início, né? Nos primeiros consoles Quem comprou, comprou um console totalmente original, né? Sem estar mexido E conforme foram comprando esses consoles Muitos deles apresentaram problemas, né? E foram comprados mais barato, obviamente Lá no Paraguai E muitos deles acabaram sendo, vamos dizer assim, revisados Mas revisados daquela maneira, né? Muitos receberam placas 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 Colocaram dentro, né? E venderam, né? Tanto que até nos grupos apareceu muitas pessoas reclamando Que ao abrir o videogame Tinha um Xbox, outro modelo de Xbox dentro, né? Por fim, né? Esse cliente comprou este Que foi, na realidade, vamos dizer assim A raspa do tacho, né? Foi comprado no estado Sem funcionar Porém, a caixa dele é uma caixa novinha Tá até com plástico de proteção Então, o valor que ele pagou Um valor que é condizente com O fato aqui de ser um console Versão especial Porém, o problema desses videogames Ocorreu devido a um problema muito Um problema crônico, né? Nas placas Esse modelo de placa aqui É o modelo 1.6 E os capacitores aqui Da parte da fonte, né? Que fica aqui próximo ao dissipador Da CPU, né? Que na realidade Aqui entra 5 volts Aqui tem um sistema de step down Através de um PWM Pra poder baixar a tensão Se eu não me engano Pra 1.5 volts Pra alimentar o processador Então, ocorre que esses capacitores Estufaram, né? Estufaram E acabou estragando aqui A lógica do aparelho Que não vale a pena revisar Essa é a realidade, né? Já se perderia muito tempo Aqui de horas técnicas Pra levantar uma placa dessa Mas por que que isso aconteceu? Pessoal, eu cheguei a seguinte conclusão Que esses capacitores Que estão nesses aparelhos São de baixa qualidade A marca aqui A marca é Nishikon É um dos melhores capacitores do mundo Porém, esse capacitor Ele é falsificado Tá? Ele é aparentemente Aqui é um capacitor falsificado E ele não suportou trabalhar No regime, né? Aqui do aparelho Porque aquece aqui E o capacitor tem uma tolerância De temperatura pra trabalho Por que que eu digo Que eu acho que é falsificado? Todos os capacitores Nishikon Que eu tenho É... Pego, né? Comprado Inclusive esse aqui Foi comprado há pouco tempo Eles são Nessa característica É... Aqui com a caneca Com esse plástico verde E todos os xbox Que vocês abrirem Vocês vão perceber também Que os capacitores São verdes, né? E esse capacitor Aqui me apresentou Assim... Sabe? Uma desconfiança Muito grande Outro fato também É que aonde marca aqui, ó A... A marca do capacitor Tá tudo borrado Assim Eu andei raspando aqui Com a unha Saindo a tinta Então Eu acredito que Nessa última fornada Aqui da Microsoft Andaram aí É... Comprando um Componente De... De procedência ruim Então Fica aí Essa dica Quem tem esse modelo De xbox aqui E com essa Versão de placa 1.6 Se estiverem usando Esse capacitor Troque imediatamente Caso ocorra Desses capacitores Estufarem Vai acontecer Uma anomalia Aqui nesse circuito Como explicado E vai causar Um dano Aqui em toda A lógica Da... Da placa Nesse aparelho Foi muito mais além Chegou até Pifar O drive De DVD A placa A lógica Do drive DVD É... Se danificou Eu tive que substituir Bom Pessoal É... Na realidade Eu tô aqui Aproveitando o vídeo Né Que eu tô Testando Esse aparelho Para o cliente O que que foi feito Nesse aparelho Foi substituída A placa Por completo Tá Foi substituída A placa Por completo Foi feito O reparo Do drive É... Foi instalado Um HD De 1Tera SATA Tá Foi feito Um desbloqueio E nessa questão Da instalação De HD Grande Que o pessoal Tem muito Me perguntado Nando Eu coloco HD de 1Tera HD de 2Tera Só que Eu começo Passar os arquivos Via FTP E chega Um momento Que não passa mais Começa É... Dar erro De escrita E o que que Acontece Geralmente O pessoal Usa Aquele CD É... Deluxe Install Né 4.5 4.6 Pra poder Fazer ali Toda a parte De instalação Da XBMC Ou... Ou... A dashboard Que... De preferência E ocorre Galera Que é o seguinte Aquele... Aquele... É... Disco Ele formata O HD De forma Errada Ele não Formata O HD Com a Quantidade De clusters Necessária Pra poder Fazer a escrita No HD E tem Outro Detalhe A... Esse aparelho Ele nunca Foi... Ele não Foi preparado E nem As bios Dos Aladins Da época É... Visavam Colocar HD de 1TB 2TB Que era uma coisa Extremamente Absurda Né E... Tanto que Esse videogame Vinha com HD original De 20GB Pra se ter Uma ideia Né Então o pessoal Colocava HD de 250GB 500GB Agora Nós estamos No mundo Dos terabytes Essa bios Que tá Nesse daqui É uma bios Que foi editada Por mim É uma Aladdin É um chip Aladdin Mas com uma bios Evox Né Porém ela tá Editada Pra poder Abrir a partição F Até 1TB E a partição G Até 1TB Porém Após Eu fazer Aí a A instalação Dessa bios Que eu faço Tudo isso No computador A edição Da bios E a própria Gravação Da memória Flash Eu uso Um formatador Em Linux Né Que eu rodo Aqui um CD E esse CD Vai lá consultar As partições Do disco E vê se os discos As partições Estão com os clusters Condizentes Com o tamanho Do disco Se não fazer isso Vai perder tempo Logo de início Eu tive muita Doa de cabeça De deixar o Xbox De um dia Para o outro Transferir nos jogos Vamos supor assim Ou querendo transferir 400GB De jogos Quando chegava Lá nos 200 300GB Começava Dar pau E muitas pessoas Acabam Ficando aí Praticamente Louco Com isso Né Então Para fazer Esse procedimento De colocar HD de 1TB E 2TB Tem que ser Feito Todo aí Um Uma 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 Sequência Né De procedimentos Para não ter problema Primeiro A BIOS Tem que ser Uma BIOS Editada E apropriada Para suportar HD E enxergar O HD De 2TB Segundo Não usar O Deluxe Installer Para formatar O HD Ele vai formatar Ele pode até dizer Lá Que está com A capacidade total Porém A formatação Está errada E quando for Passar Como for Ligar o Xbox No PC Via FTP Vai dar Erro de transferência Ele vai começar A transferir Os primeiros jogos E depois Vai dar Pau Então Precisa formatar O HD Na quantidade Certa Cada Capacidade De HD Precisa Estar com Seus Clusters Correto Para depois Começar A fazer A transferência Ok Galera Eu instalei Aqui uma XBMC Nesse aparelho Muito bonita Simples Para o cliente Poder ter Uma compreensão Da funcionalidade Não quis Colocar nada Muito poluído E aqui Eu tenho a seção Vídeos Que é para caso O cliente queira Colocar algum vídeo Fotos Música Aqui está Todos os programas E o sistema Que é para mexer Aqui nas configurações De rede Trocar skin E etc Nos programas Aqui Na seção Aplicativos Eu não coloco nada A não ser Que a pessoa Peça Por que Às vezes Coloca aqui Os aplicativos Tipo Aplicativo Para flechar A BIOS Para mexer Na partição E o cliente Por falta de conhecimento Acaba Estragando Todo o trabalho Então eu evito Colocar qualquer tipo De programa Aqui no aplicativo Nos games Eu coloquei aqui 180 jogos Me demorou 48 horas De transferências Do meu HD Que está No meu computador Para o Xbox E aqui Está a listagem Dos jogos Os jogos Vão aparecendo Ali Deixa eu apagar Essa luz Ver se melhora Um pouco São muito jogo Pessoal É muito jogo Tudo isso Aqui de jogo Então Aqui dá Para a pessoa Brincar A vontade Eu vou rodar Um joguinho Aqui Rapidamente O jogo Entra Eu gosto Muito Desse aparelho Acho um aparelho Muito versátil Um aparelho Robusto Uma pena Que quando As pessoas Foram conhecer O potencial Desse videogame A Microsoft Já estava Descontinuando Então Fica assim Um aparelho Maravilhoso Tanto Para os jogos Dele Instalado No HD HD SATA Feito Toda Uma adaptação Os HDs IDE Já estão Assim O olho Da cara Já quase Não se acha E aqui O trabalho Que eu faço É com HD SATA Eu vou Desligar Ele Ligar Novamente Eu vou Entrar Na seção Emuladores Que é a seção Assim Que eu gosto Muito Que o Xbox Ele faz Uma emulação Muito Boa Para os jogos Clássicos E tal Então É um aparelho Bem interessante Colocar a luz Aqui Para não Desfocar Então Eu estou Aqui Agora Na parte De Emuladores Pessoal Eu vou Clicar Aqui Então Aqui Eu tenho Um emulador Street Fight Mortal Kombat Deixa eu Voltar Aqui Atari 2600 7800 Jogos em DOS Final Burn Final Fantasy Hyper Vision K.O.A.X Linux Neo Geo Todos os jogos Neo Geo CD Tem ali Neo Genesis NES Que é o Nintendinho É Esses Open Board Aqui pessoal São Hack São jogos Assim Feito aí Pela Comunidade Que é uma mistura De jogos De luta Misturando Uma Categoria Com outra E isso O cliente vai Ver se é interessante Se não for Ele apaga E esse aqui Tem o PS Xbox PC PC S Xbox Um desses dois Aqui É emulador De PC Engineering Super NES Sum Real 64 Vision 4 Que é muito legal X68000 Advance Enfim Um monte de emulador Eu vou Eu vou pegar aqui Um Um Esse Hyper Vision Vou pegar uns dois Aqui pra vocês verem Que bacana que é Vou pegar isso Ele como se fosse Assim Um Hyper Spin Né Que ele vai mostrando Os jogos Né E um E a imagem do jogo Ó Que legal Aerofites Conforme vai mudando Aqui Você vai aqui Ó Né Tem vários jogos Né Esse chip Tá com o IGR Habilitado Pra quem não sabe O que é o IGR É pra apertar Aqui uns botões Do controle E voltar pra dashboard Pra você escolher Um outro emulador Né Porém Ocorre que Eu não vou fazer Isso aqui Porque eu tô Filmando E Uma mão E a outra mão Aqui eu só tô Mexendo nos comandos Mas é muito bacana Mesmo Pessoal Muito legal Pra vocês terem Como que é Vou desligar ele Aqui Ligar novamente Aí muitas pessoas Falavam Nando Mas eu já conheço Aí a funcionalidade Do Xbox Mas incrível Que pareça Pessoal Tem muita gente Que não sabe Ainda até hoje O que é possível Fazer com Um aparelho Desse daqui É Uma verdadeira Estação de Entretenimento Porque pode Colocar vídeo Música MP3 Nossa Uma infinidade De coisas Né Então eu acho Custo benefício Desse aparelho Muito bom Né Colocar aqui Um Um outro aqui É Vamos lá Tem o Hyper Vision Neo Station Eu coloquei Deixa eu enxergar Aqui no monitor Que é mais certo Neo Geo Todos os jogos Neo Geo Pfff Aqui aí pessoal Todos os jogos Vai escolhendo Vai mudando lá Ó Ó Ó Legal Fala aí Muito legal mesmo Ó E aí vocês perguntam Nando Mas como que eu faço Pra fazer Esse trabalho No meu Xbox É simples É simples pessoal Aqui eu cobro Um valor Um valor Na mão de obra Que são as horas técnicas Que eu passo aí Pro pessoal Inbox Aí né Na solicitação Do serviço Então eu cobro Um valor fixo Que é a minha mão de obra Nesse valor fixo Ele já está Incluso Todo esse trabalho Que vocês estão vendo aí Vai estar levando No HD 180 jogos Fora os emuladores E os componentes Necessários Pra mim Fazer a modificação A pessoa compra No mercado livre E envia pra mim Como o HD E tal Tem que me enviar No caso Do modo chip Aqui Eu pratico O mesmo valor Que está No mercado livre Dos modos chip E o cabo Que tem que ser trocado O cabo do HD Tem que pôr Um cabo de 80 vias A placa adaptadora SATA IDE E isso é cobrado De acordo Com o valor de mercado Eu já cobro Um valor fixo Que é a minha mão de obra Tá E os demais componentes Eles são acrescentados De acordo Com o valor De cada um deles Então é Caso a pessoa Queira mais Alguma coisa Uma revisão Uma troca de capacitor Aí vai acrescentando De acordo Com o serviço solicitado O Neo Geo CD Nintendinho Eu vou ver Eu estava com um aqui Agora Que ele é muito legal Que ele Ele Deixa eu ver Se eu acho Ele aqui Eu acho Vamos ver Se final Burn Tem um aqui Pessoal Que ele 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 é bem interativo Tem assim Os melhores jogos De várias plataformas Então eu achei Muito interessante Eu acho Que esse daqui Eu já Já foi Não Isso aqui Acho que já é Algum Uma espécie De um Dos jogos Já Arcade Né E são muito Jogo Então é Diversão garantida Mesmo É de várias Plataformas Mesmo Várias Plataformas Vou colocar mais um Só aqui Para fechar Porque o vídeo Já está Longo Então é isso aí galera Muito cuidado Para quem tem Esse modelo De xbox Aqui Né Para não perder A placa Os capacitors Aqui de baixa Qualidade Todos eles Estavam estufados E isso Causa Um dano Inreversível No No game E especificamente Está sendo Nesse modelo Eu tinha colocado Um aqui E eu tinha achado Muito legal Agora não estou Conseguindo Aqui achar ele Não é esse Open board Não Eu sei que estão Embora Aqui é uns É uns Hack Esse daqui É muito legal Esse Vamos colocar Isso aqui Para a gente Ver o que Que é Parece que é jogo De playstation Olha 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 isso aí Eu queria achar O outro lá Que eu achei Muito legal É tanta coisa No game Que fica até perdido Dá para colocar Mais Mais emulador Eu coloquei Aí um 140 gigas De emulador Que praticamente O cara vai ficar A vida inteira Para poder Ver tudo Emulador Eu queria pegar Um que apareceu Uns clássicos Atari Doom Jogo de DOS Final Burn A gente já viu Hugo Hypervision Geo Station É Ah aqui Esse aqui É do PC Engine É muito legal Tem todos os jogos Muito bacana mesmo Ó Aí seleciona o jogo Aqui ó Olha aí Que maravilha Olha pessoal Eu confesso aí Que eu nunca fui assim Uma pessoa assim Muito simpatizante Com o emulador Né Mas é Eu fico assim Um tanto Que até impressionado Um game como esse Que tem um processador Se eu não me engano De 733 MHz Né E ser tão versátil Né E esse mundo Da emulação É uma coisa que Está assim As pessoas tomando gosto Né Devido ao fato aí Do próprio Raspberry Né Que tem aí Para poder Fazer a emulação E queira ou não Né Com essa situação Aí que Os videogames Estão se degradando Né Ou seja Não vai ter Eleitor óptico Mais né Então quem tiver Jogo em CD Praticamente vai ter Só para poder Deixar de enfeite Na partilheira Porque O que está aí É O que está hoje Tomando conta Da cena É os emuladores De CD-ROM Porqueira ou não Os videogames Aí Vão estar recebendo Rust USB SD Para poder Estar resolvendo A questão Aí do A questão Aí do Do Da falta De unidade Óptica Eu acho que é Esse aqui Pessoal Vision 4 Eu achei Muito legal Muito 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 Porque ele Você escolhe Os jogos Pela categoria É ele mesmo Arcade Arcade Classics Aí se você quiser Entra aqui Nesse menu Aí você tem Aqui ó Console Classics Ó Que maravilha Old School Actual Games Bits and Ups Fight Que é só De luta Fight Club Race Aqui Essa é a outra Cadê do Uri Aqui Run and Gun Shoot 3D Shoot And Up Sport Classique Laser Disco Ó Tem até Do Laser Disco Legal Shoot Down E aí Por diante Ó É muito Legal Ó Vamos entrar Nesse console Aqui Classique Ó Aí vai passando Vários jogos Ó Então Isso aqui É uma Acredito Eu que É uma Uma Diversão Garantida Né Tanto Pra Aí Pra quem Pra possuir Um console Olha Esse daqui Mesmo O rapaz Tá com Console Lindão Ó Novinho Tem Caixa Tudo Então Um aparelho Que serve Pra coleção E vai trazer Muito divertimento Aí Beleza Galera Um forte Abraço Aí Espero Que tenha Gostado Aí Desse Desse Review Né E um Teste Que eu Fiz Aí Pro Cliente Né E quem Tiver Interessado E gostar É só Vim Procurar Aí Na Página Né E mandar Uma Mensagem Um abraço A todos